Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui para mais uma aula para o primeiro ano. Isso mesmo! E a nossa aula agora será de arte. Legal, né? E iremos falar sobre brinquedos e brincadeiras. Gostaram, né? Vocês gostam muito de brinquedo e brincadeiras. Toda criança gosta de brinquedo e de brincadeira. Muito bem! Então, vamos lá! Além de brincar, crianças, vocês sabiam que é muito importante? Isso mesmo! O brincar é muito importante e faz parte da rotina da criança. Observe agora com bastante atenção esta imagem, certo? Da obra de arte do artista plástico Ivan Cruz. Brincadeira de criança. Observe aqui. O que é que vocês conseguem perceber? Temos aqui várias o quê? Crianças. O que é que vocês acham que elas estão fazendo, crianças? Elas estão fazendo o quê? Elas estão brincando. Muito bem! E que tipo de brincadeira é essa? Vocês conhecem? E aí, quem já brincou? Elas estão brincando de brincadeira de roda, não é isso? Vocês já brincaram? Agora me respondam. Vocês, observando essa imagem, elas estão brincando dentro de casa ou do lado de fora? Elas estão brincando do lado de fora, não é isso? Na rua. Muito bem, crianças! Bom, crianças, brincar é uma ação de máxima importância. Isso mesmo! Por quê? Porque mesmo que pareça apenas diversão, é o momento em que a criança, ela se desenvolve. É o momento em que a criança estabelece relações sociais. É o momento em que a criança experimenta o mundo. Isso mesmo! É o momento em que as crianças organizam suas emoções, criam autonomia, suas ideias e também desenvolve a sua coordenação motora. Isso mesmo, crianças! Observem esta imagem aqui. Temos aqui quatro brincadeiras. Brincadeiras com papel, barquinho de papel e aviãozinho de papel. Quem já brincou com aviãozinho de papel? Legal, né? E temos a brincadeira também com lata. Alguém de vocês aí já brincou com essas brincadeiras? Algumas dessas brincadeiras? Legal! Bom, as brincadeiras, elas passam de geração para geração. O que é isso, crianças? Como assim, professora? Elas vão passando de avô para os nossos pais e dos nossos pais para os nossos filhos. E em breve vocês também irão passar para os filhos de vocês. Então, isso é de geração em geração. Então, e através dessas brincadeiras, nós vamos resgatando os traços da cultura e da história de um povo. Além disso, crianças, é possível também retratar a cultura através das diferentes linguagens da arte, como por exemplo, as artes visuais, através das pinturas, das esculturas, dos desenhos, legal, né? Quer desenhar, né, criança? Gravuras, fotografias e artes gráficas e tantas outras. Observe aqui nesta imagem. Vocês irão perceber. Temos uma diversidade de crianças e muitas brincadeiras. Temos aqui, ó, brincadeira de amarelinha, de pular corda, brincadeira de escorrego. Olha a gangorra aqui, crianças. Vocês já brincaram de gangorra? Temos aqui brincadeira de balanço. Muito bom se balançar, crianças. Temos brincadeira de bola. Temos uma diversidade de brincadeiras. Bom, brincadeiras de montão. Brincar é muito bom, não é mesmo? E vocês adoram, né? Então, enquanto vocês, crianças, brincam, né? Mais do que vocês se divertem bastante, né? Vocês também aprendem a ter mais consciência. Isso mesmo, vocês aprendem também, é, ter muita consciência do próprio corpo. Além de cantar, dançar, se divertir, interpretar, interagir, né? E tantas outras habilidades. Nós temos aqui quatro tipos de brincadeiras. Brincadeiras de corda, brincadeiras de patinete, brincadeiras de balanço, brincadeiras de pipa. Quais dessas brincadeiras vocês já brincaram? Quais dessas brincadeiras vocês mais gostam? E aí, pensaram? Bom, observe aqui esta imagem, crianças. O que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Temos aqui pique-esconde, rodando ioiô, telefone sem fio, soltando pipa e tantas outras brincadeiras. O que vocês acham que elas estão fazendo? Elas estão brincando. Muito bem! Fazendo a mesma coisa que vocês gostam de fazer. Brincando e aprendendo ao mesmo tempo. E como é que a gente aprende uma brincadeira, crianças? Bom, quem aprende uma brincadeira, também pode, né? Ensinar para outras pessoas. Às vezes, mudando algum detalhe da brincadeira, né? E dessa forma, é dessa forma que as brincadeiras, elas continuam vivas. Mesmo aquelas brincadeiras mais antigas. E eu finalizo, né? Com esta mensagem aqui, que é de Ivan Kluz. Criança que não brinca, não é feliz. Ao adulto, que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. E agora, nós vamos para o nosso desafio. No nosso desafio de hoje, está muito legal. Vamos lá! Vocês viram, né? Que existem vários tipos de brinquedos e brincadeiras, não é verdade? Então, qual é a sua brincadeira preferida? Pensa aí, certo? E com a ajuda de um adulto, faça uma lista das brincadeiras e dos brinquedos que vocês mais gostam. Isso mesmo! Beijos, crianças! Por hoje, chegamos ao final de mais uma aula. Mas eu aguardo vocês, ok? Temos encontro marcado. Beijos e até lá! Tchau!